Música Quem fala sobre esse assunto agora é o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Institucionais da PGE, Paulo Roberto Basso. Muito bom dia, Procurador. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema que interessa a muitos beneficiários no âmbito de todo o Estado do Rio Grande do Sul. De fato, nós temos feito um trabalho forte na PGE em conjunto com o Poder Judiciário e a Secretaria da Fazenda no sentido de viabilizar o maior número possível de pagamentos de precatórios. Neste período de 2013, nós já concretizamos em conjunto com o Judiciário e a Fazenda Estadual um volume de 565 milhões de precatórios. Por isso que no mês que vem deve chegar então a quase 600 milhões de reais, Carlos? Até o final do ano. E esse é um esforço que deve ser enfatizado porque nos anos que antecederam os volumes de pagamento sempre foram bastante inferiores. Se nós pegarmos aqui um retrospectivo histórico só em precatórios, no ano de 2008 foi pago apenas 7 milhões 430 mil de precatórios. E a partir de 2009, com a edição da Emenda Constitucional nº 62, que impôs então aos Estados destinarem um percentual da sua receita corrente líquida para o pagamento de precatórios, começou-se a incrementar o pagamento. Então em 2009 houve um pagamento de 82 milhões, depois em 2010 273 milhões e a partir de 2011, no atual período governamental, os pagamentos foram ainda mais incorporados. Em 2011 foram 312 milhões, em 2012 340 milhões e agora em 2013 564 milhões já concretizados, se estima que vai chegar a 600 milhões. Este ano quantas pessoas devem ser beneficiadas com o pagamento dos precatórios? Eu não tenho esse dado bem preciso, mas são milhares de pessoas, é um número que foge das centenas e vai aos milhares, porque são, para se dar só uma ideia dos dados que a Procuradoria trabalhou, no mês de junho de 2013 a Procuradoria examinou 1.067 processos de precatórios. Em julho 1.045 e em agosto 1.383. Ou seja, em cada um desses processos é no mínimo um beneficiário podendo ser mais. Então são milhares de pessoas atendidas. E a média de pagamento para cada beneficiário é de quanto, Procurador? Os precatórios, eles são valores acima de 40 salários mínimos. Hoje, 40 salários mínimos correspondem a 27.120. Até 27.120 são as denominadas RPVs, que são pagas independentemente do precatório. E o precatório são todos aqueles valores, então, acima desse montante. Então, quantos são acima desse montante de 27 mil, mais ou menos? Eu acho que devem ser precatórios bem mais antigos, pessoas que estão há muitos anos tentando receber um valor devido pelo Estado. Exatamente. Como é que funciona, então, para esclarecer o sistema de pagamentos precatórios? Existem duas filas. Uma, os chamados precatórios preferenciais, que são aqueles relacionados às pessoas com acima de 60 anos de idade e com doenças importantes. E a outra fila é a chamada Ordem Cronológica, a Ordem Crescente de Valor. Então, 50% dos valores depositados pelo Estado, que é em torno de 30 milhões por mês, é destinado ao pagamento preferencialmente para os idosos e doentes, e a outra metade, em ordem crescente, de valor, que são valores até 60 mil. E nesse montante, os precatórios, eles estão relativamente atualizados. Ou seja, quem tem precatório contra o Estado do Rio Grande do Sul, de valor até 60 mil, está mais ou menos em dia. Ou seja, os precatórios orçados até o ano de 2012, 2013, estão sendo pagos. Acima desse valor é que surge o problema, porque há um passivo que foi se acumulando ao longo dos anos, hoje estimado em torno de 5 a 6 bilhões, e são valores que o montante, hoje destinado constitucionalmente para o pagamento dos precatórios, ele se revela insuficiente para atender esses precatórios acima de 60 mil. Se tem uma ideia, uma previsão de quando esses precatórios devem ser, na verdade, colocados em dia, vai levar quanto tempo, mais 5 anos, 10 anos? Esse é um problema não apenas do Estado do Rio Grande do Sul, é um problema nacional, dos municípios, dos estados, tanto é que a própria emenda constitucional, a Constituição Federal aponta uma alternativa que seria a federalização das dívidas dos municípios e estados para quitar os precatórios. Então, o pagamento do Estado vai acontecer na medida em que sua receita de arrecadação tributária também se amplie. É como qualquer empresa devedora que tem um limite para pagar lá todas as suas demandas de pessoal, de fornecedores, de serviços. As empresas, quando se encontram em situação de dívida, elas destinam uma parcela dos seus recursos para pagamento das dívidas. Com o Estado não é diferente, ele tem um limite de orçamento, tem várias imposições constitucionais na área da saúde, educação, segurança, e o governo atual, ele tem feito um esforço enorme no sentido de garantir aos precatoristas e aos credores do RPV o máximo de pagamento possível. Nós, no âmbito da Procuradoria, no ano de 2012 ainda, nós instituímos, valorizando e tendo presente o direito das pessoas que demandam contra o Estado, uma procuradoria, denominada Procuradoria de Precatórios e RPVs, para dar um tratamento especializado, célebre, para que aquelas pessoas que têm decisão favorável e esperam receber os seus créditos do Estado tenham um atendimento digno, respeitável e seus créditos recebidos. Só não se paga mais porque as condições financeiras do Estado, de orçamento, não permitem. Procurador, o que o senhor diria àquelas pessoas que têm precatórios para receber já há mais de 15 anos e com um valor menor do que R$ 27 mil? Não, essa hipótese, em princípio, não existe. Os precatórios com mais de 15 anos, com valores inferiores a R$ 27 mil, eu posso segurar, estão pagos. Em dia? Em dia. O que pode existir é precatórios de mais de 15 anos de valor superior a esses R$ 27 mil e de pessoas que não tenham ainda atingido 60 anos de idade ou não estejam doentes que não estão recebendo. As pessoas idosas e também os doentes estão com os precatórios em dia até o valor de R$ 81.360, que é a ordem para os idosos e doentes, ela é três vezes o valor da RPV. Então, pessoas com idade acima de 60 anos ou doentes, elas recebem R$ 81.360. E até digo, se alguma pessoa que tenha precatório com essa idade ou doente e não recebeu, é porque, às vezes por falta de informação, não fez o requerimento junto ao processo do precatório até ao Tribunal de Justiça para receber com essa preferência. Porque aqueles que postularam estão recebendo e essa situação está em dia. Procurador, só para a gente encerrar, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. O que deve fazer aquelas pessoas que têm um precatório para receber, mas ainda não sabem como é que está o andamento do pagamento desse precatório, quando isso vai acontecer, qual é a orientação para essas pessoas? Bom, o pagamento dos precatórios é centralizado no setor de precatórios do Tribunal de Justiça, conduzido lá de forma muito qualificada pelo juiz Capra. E a pessoa pode, tanto pelo site do Tribunal de Justiça, obter a informação, que há uma aba específica lá para chegar ao precatório, também pode acessar diretamente lá o setor de precatórios, onde é atendido então fisicamente. Da mesma forma, pode acessar a Procuradoria Geral do Estado, junto ao Centro Administrativo, no 15º andar, onde também pode colher a informação fisicamente. Mas a informação mais imediata para ver a situação do seu precatório pode ser acessada diretamente pelo site do Tribunal de Justiça.